Quanto de combustível consome geralmente um navio? Essa foi a pergunta enviada pelo Douglas Cândido. Faz a minha. Quanto de combustível um navio consome por milha? Ao invés de falar milha, nós vamos falar consumo por hora, igual eu fiz com os helicópteros, mencionando sobre os helicópteros. E nós vamos falar de dois navios especificamente. Um navio cruzeiro e um navio cargueiro. No caso de um navio cruzeiro, vamos pensar num navio que tem aí quatro andares, que seja bem grande, que as pessoas geralmente fazem cruzeiro hoje em dia. Geralmente, pra um navio desse de cruzeiro, como eu mencionei, ele tem dois motores com 16 cilindros. Com isso, ele consome por hora cerca de 5 mil litros de óleo diesel. Pois é, esse tipo de navio consome óleo, no caso diesel, que é o combustível mais poluente que existe. Muita gente, inclusive, briga para que seja mudado a forma de combustão desses veículos, no caso do navio cruzeiro. 5 mil litros, então, por cada hora navegando. Agora, um navio cargueiro, ele já não é movido a diesel. E sim, ele é movido a gasóleo. E um navio cargueiro consome cerca de 6.200 litros de combustível por hora de navegação. 6.200 litros por hora é muita coisa também. Dessa também, eu também não tinha ideia, nunca imaginei.